Tô aqui Vi as notícias da última festa Segue a suma máxima da minha hashtag Porque Deus é fiel E o bonito Vai cair no paredão Depositando minhas esperanças no altíssimo Certo? É isso Esperando o tombo, meus amores O tombo, porque não vai ter vídeo Porcaria nenhuma O tombo vem 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 O tombo vem